Tamborizada, estou aqui com esse mixer, ele foi ligado em uma tomada 220V e pifou instantaneamente. Vou tentar consertar ele, não pelo valor do mixer novo, porque já foi comprado outro exatamente igual a esse, por R$ 27,90, mas é mais pela brincadeira do conserto e ver se é possível, claro, e deixar de jogar isso aqui no lixo, se for possível consertar. Não tem um parafusinho Philips aqui dentro. Não tem um parafusinho, não tem um parafusinho, não tem um parafusinho. Não tem um parafusinho, não tem um parafusinho, não tem um parafusinho. Não tem um parafusinho, não tem um parafusinho. Vamos livrar da carcaça para facilitar o manuseio. O motor trabalha com 127 correntes diretos. Então a primeira coisa... 27 correntes alternadas. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Já tem um retificador aqui. Já tem um retificador aqui. E passa por um protetor aqui, em termofusível. E ele está aberto. Não vou ligar. Espera, eu vou ligar. Aparentemente aqui o termofusível abriu. Eu vou esquentar o ferro. Agora vou dar um... Fazer um jump nele aqui. E vamos ver se funciona. Se funcionar a gente vai atrás de outro. Será que eu não tenho algum por aqui? Vou fazer o seguinte. Vou desligar daqui. Vou desligar. Vou desligar. Direto. Sem a proteção. E aí a gente já descobre se é a proteção mesmo. Que aparentemente está aberta. Então é o termofusível. Que abriu. Então aproveitar que o ferro está quente. E vamos sacar ele fora. Para tentar descobrir qual é o valor que ele tem e comprar um novo. Então eu vou pegar aqui. Bom, boizada. Quando eu tirei aqui fora ele quebrou. E na realidade não é um termofusível. Fusível mesmo. Fusível normal. Para motor elétrico. Deve ter algum retardo. Caiu um pó aqui de dentro. E eu não achei para vender. Ele é para 1A, então eu vou colocar um jump aqui e vou deixar sem fusível, estou usando um fio fininho, se a corrente for muito alta ele vai romper, vou fazer mais um teste aqui antes de montar tudo, para ver se soldou a mesa, vou segurar ele fino para não se escogir da mão, vou remontar o bichinho Essa parte frontal aqui tem uns buraquinhos para ventilação, cuidar para eles ficarem em posição certa Fiar esse carinha aqui para dentro E aí Vamos lá. 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 Pronto. Vamos lá.